E aí, manos? Gangbiste com os lags. Olha vocês. Nossa, tá muito lag. Oh, maluco, ele já caiu. Pera, não faz com o seu voto, não faz com o seu voto, não faz com o seu voto. Oh, mãe! Sério, você é o amarelinho aqui? Então, paz de me bater. Vamos pegar esse babaca aqui antes. Ih, fudeu! Não, não, não! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda aqui! Não, 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 não! Filho da puta, filho da puta! Não, eu não tô acordando. Eles vão morrer sem os dois. Uh! Ah, esse aqui tá muito grande, mano. Ah! É, não é ser os dois de São Paulo, é foda. Ah, filha da puta, o cara sabe fazer esse turnback, mano! Caralho, que embaçado lutar contra a cara assim. Sai! Ah, trouxão! Ah, não! Puxa ele, puxa ele! Ih, fudeu! Foda-se, meu Deus! Sai ele pra x! Ih! Voltei! Ih! Ele sabe... Ah, trouxão! Uh! 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 Ele nunca vem, velho, esse mapa sempre me fode Aqui, ó, ele fugindo, aqui, ó Vem Não, não Ele ganhou Ah, que mentira, velho Ah, que absurdo Nossa, já pônei esse filho da puta Comer o cu dele agora, velho Vamos pegar ele, vai Vai, cruzou, vai, cruzou Eita, porra Ele é muito bom, mano Pega ele, pega ele, pega ele aqui, ó Se fudeu, ele vai voltar Filha da puta, ele vai voltar, mano Não é possível, velho Ai, menino, joga ele, olha o azul Eu sou o roxo, sai Eu não sei como é que joga Agarra, nofaxo Sai, me solta Ai, o que foi? Que burro Segura ele, nofaxo Segura ele, nofaxo Ah, nofaxo Faz uma pros brothers, nofaxo Pula aqui, segura o RBLB E fica apertando o A muito rápido Pula na direção do negócio Fica apertando o A muito rápido E segura o RBRB Para de correr, o urso Pega ele, estéreo Pega ele, estéreo Tu me matou, porra Vai, nofaxo Pega o cara, nofaxo Ai, vai, vai, vai Foi, foi, leve ele lá Não, não para de me bater Para, para, estéreo Para, estéreo Para, estéreo Filha da puta Ai, peguei Ai, me matou Pega o cara, pega o cara Nofaxo Pula, nofaxo Não sabe nem andar, mano Nofaxo parece um bêbado, velho Que raiva Pega o cara, nofaxo O estrelano ganhou, caralho Toma essa bica na cara Como é que segura? Vem aqui, pega o cara Aqui, ele está na escada Pega ele Solta eu, estéreo Solta eu Não, não Volta aqui não, seus burros Agora vocês vão me foder Não, não Nossa, vocês vão Ah, mano, agora vocês vão me foder, velho Me deixaram com o filho da puta aqui O Faxo grudou em mim, velho Eu grudei em você Você que veio para trás de mim Cai, cai E aí? Socorro, socorro Ganhei Eu saí, eu saí Eu devei o cara e saí Filha da puta Pronto, agora é só deixar o nofaxo sair embaixo Valeu Falou Não estou entendendo nada Nofaxo, você tem que apertar o RB e o LB Espaçadamente Até nocautear o maluco Entendeu? Então você vai ficar assim Isso, aí nocautei o cara primeiro Aí depois você aperta e segura Para, filha da puta Não Que cuzão Pega ele, Estério Pega ele, Estério Não, sai, Estério Sai, Estério Pera de me levar junto Cuzão Ih, eu sou muito bom na fuga, cuzão Eu sou muito bom Vem então, vem então Vem Tenta aí de novo Tenta aí Tenta, bobão Vai Ai Ai O Estério ganhou Ai Olha ele Que bug Meu Que cuzão Que cuzão Tá vendo? Pra você parar de ser mal com seus amiguinhos Mas foi você que foi cuzão Pega o azul Pega o azul Vai, pega todo mundo junto Vai, vai, vai Caralho Ai, valeu Falou Ai, o Estério já foi Era o Estério Não foi não Morreu o Estério Não morreu Morri, mano Tome essa bica na cara Vou rodar o anofaxo Vou rodar o anofaxo aqui, ó Então tá bom Soltei Olha o anofaxo, rapaz Eu não consigo bater, mano Falei que ele sabia jogar Tem noção Tem noção Aí, garoto Sai, sai, sai Sai, sai Sai, filha da puta Não, não Se fudeu Agora já era, olha Boa, garoto É a vida no fax É a vida Se você não nocauteia ninguém É a vida de nocauteia, caralho Pega o chinês aí Vai, vai Pega ele Nem desmaia Só joga ele fora aqui, ó Eu não sou chinês não, cara Solta eu, caralho Ai, eu trouxe os dois Sai, sai Vai, Stéria Não deixa o anofaxo subir, não, Stéria Sai, me solta Sai Sai, rapaz Sai, rapaz Fica aí, seus dois Ai, eu não consigo voltar Ai Ai, boa Falou, Stéria Valeu Ai, filho da puta Ele me desmaiou Boa, Bati Boa, Bati Fiso na cara dele Fiso na cara dele, Bati Ó, as bicas É o X O X chuta Oh, mãe Sai, me solta Ó o pezinho, ó o pezinho Ai, filho da puta Ai, bati a cara Não Porra 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 Bati e se fodeu É Y, Y levanta a mão Porra, você viu que eu bati a cara na beiradinha Ganhou, porra Ganhou duas já Ganhou duas já, mano Ih, meu controle bugou Ué Mas caiu aqui Voltei, voltei Tô vivo Pega o chinês, pega o chinês Fudeu o chinês aqui já Bora, Estelinho Já sabe quem que a gente tem que foder, né Vai, 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 vai Pega ele, pega ele, pega ele Isso, vai, vai Vai, joga ele, joga ele Solta ele, pati Soltei Soltei, soltei Vai Para, para Pega ele, pega o maco Vai Não, Estéreo Eu te salvo, eu te salvo, Estéreo O Sterio é muito meu alvo, mano. Já sei, já sei, já sei, Sterio. Pega aqui, ó. Vem, trouxa. Bate nele com essa porra aqui. Joga ele, Sterio. Joga ele, Sterio. Peguei o rabo dele. Aí, boa, desmaio, desmaio. Vai, 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 vai. Não é possível. Não, eu não! É, eu te salvo, eu te salvo. Não, pula, não pula. Filha da puta. Ah, não, eu desmaiei de novo. Não, 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 não. Como é que eu não consigo segurar o centro? Todo mundo dormindo. É agora, é agora, é agora. Levanta, levanta. Sai, não faça. Valeu, falou. Não, 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 não. Filha da puta. Tô vivo, tô vivo. Ele tá vivo, Sterio, para. Tô vivo. Ó, Sterio, faga isso aqui. Tô tentando me pegar não, Patipe. Tô tentando, ele tá foda. Ai, ai, ai. Eu já desmaiei tanta vez, mano, que eu já, agora é do sono profundo. Eu vou te segurar. Tô tentando com um travesseirinho aqui. Vai, vai, vai. Ah, vai ser os dois aqui, ó. Falta eu. Como é que segura? Rapatipe, seu traidor. Valeu, falou. Eu sou muito bom nesse joguinho. Vai tirando, velho. Ali, ó. Dancinha, rapaz. Nossa, eu sou muito zica mesmo. Se quer mais GigBeast, diz que tu já é o seu favorito. Falou do Faxo, da história. É nóis, um beijo. Fui!